Um homem teve uma mão, uma mão decepada depois de uma explosão. O acidente aconteceu aqui na zona sul de Joinville e o barulho foi ouvido quilômetros do local. A vítima está internada em estado grave no Hospital São José e, segundo a Polícia Civil, uma perícia vai ser realizada para identificar o objeto que causou essa explosão e como ele foi parar naquele local. Veja. O seu Andrino mora a quase um quilômetro do terreno e foi surpreendido pelo barulho da explosão. Chegou até, parece que tremeu a cama. Me acordou que eu estava dormindo agora. Aí eu peguei, vim para frente ali e vi aquela força de carro. A ocorrência foi na rua Maiele Vulf, no bairro João Costa. Era por volta de 10h40 da noite quando bombeiros voluntários, o SAMU e a Polícia Militar foram chamados. No local, havia um homem de 27 anos com graves ferimentos causados por uma explosão. O impacto arrancou a mão direita do rapaz e provocou uma fratura exposta na perna. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital São José. De acordo com os familiares da vítima, que preferem não gravar entrevista, a explosão aconteceu exatamente aqui nesse terreno. Eles contaram para a nossa equipe que o rapaz havia percebido um objeto brilhante no meio da rua e resolveu trazer até esse terreno para jogar fora. Foi quando a explosão aconteceu. Familiares disseram ainda que o objeto era semelhante a uma barra de metal. O Instituto Geral de Perícias esteve no local, mas ainda analisa a situação para tentar identificar o que provocou a explosão. A Marilene, que mora pertinho do presídio regional de Joinville, conta que já ouviu algumas explosões na região, mas nada como a que ocorreu na última noite. Aí, de repente, eu vi aquele estrondo, né? Eu pensei que era assim, uma trovoada, alguma coisa, né? Aí, era assim, ou é bomba ou uma trovoada, né? Não está descartada a possibilidade de que o homem tenha encontrado uma bomba de fabricação caseira. A Polícia Civil investiga o caso.